Na polícia, mano. Ô, cara, tô mantido, a polícia. Olha, olha, olha aí. Vamos ver só o carro, sem fazer nada. Chamou um carro muito bom. Olha a maldade. Olha a fila da mãe. Nossa senhora. Não, para, para, para. A polícia voltou do pé atrás dele. Cadê? Eu também trouxe comida aqui. Ai. Ah, mano, a polícia é que bate em mim e eu que pego a polícia, velho. Isso tudo porque eu sou um cavalo. Ô, vou fazer aquela pegadinha clássica, velho, sabe? Do carro na porta. Carro na porta? Ai, meu Deus. Ô, Renan. Sai rapidão daí da loja, rapidão, pra não tá saindo negócio. Beleza. Ai, tá bom. Esse meu foi contigo? Ai, tá bom. Não, eu tô mortando a polícia. É, é, eu sou policial, velho. Morri. Vem cá, me dá um abraço. Vem cá, me dá um abraço. É, me dá um abraço logo, que eu vou morrer, velho. A gente é mortal, foda-se. Tô um pouquinho, tô muito louco. Eu vou roubar uma lojinha com o carro pra fugir. Ó o cara miliciano. Aí depois você disse pra nós se você conseguiu sair da loja. Tá bom. Eu subi direito. Tá precisando consertar aí, irmão? Não. Tá precisando consertar aí, irmão? Não, não, não. Peraí, deixa que eu conserto seu bucho. Ó. O boy que eu consigo dar fuga, ré. Pode ser te aposar bike, velho. Não. Eu ainda não vou pegar. Bora. Eu compro o carro. Como que eu compro o carro? Não sei, mano. Agora tem que apelar a gente aí. Vambora, 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 vambora. É, vai ter medo de não ser vitor. Nossa. Não, não, não. Não, não. Não, tem que deixar mais perto. Tem que deixar mais perto. Ah, Renan. Caralho, vitor. Olha aí, vitor. Pô, vamo me ajudar a papá. Perfeito. Relaxa que o policial não vai ser o maior problema. Duvido se eu me atrapalho do vitor. Missão, derrubar eu da bike, velho. Independente de que forma seja. Só não pra matar. Nem explosivo. Pode usar aquela arminha ali. Não, não. Toma de pelão, né? Arminha ali com o mesmo. Eu vou tentar te dar em quadra bike. É, pode de qualquer jeito. Mas não pode atirar e não pode matar. Só vale aqui em cima, hein? Será? Não sei agora. Só vale aqui em cima, mano. Que me jogou lá embaixo. Se ele chegar aqui, eu vou explodir. Não mata. Vou matar ele aqui. Ah, mas aí a policia que tá aqui embaixo não vai subir em cima de um pouco. Ah, não. Ele foi embora. Por isso. Cadê o Renan? Mano, essa policia tá te dirigindo muito mal, velho. Tu não tem noção. Tem que falar no Renan? Ó, você não vale não. Não. Meu Deus, vai poder estar tardinho. Não, não fuga por quê? Sobe. Pera aí, não vale não. Tem que dar um tempo. Relaxa. Eu tô dando fuga, mano. E você precisa de minha ajuda. Ok, ok. E você precisa de minha ajuda. Ok, ok. Tô olhando. Nossa, agora. Pera puta, que susto. Relaxa. Ah, estourou o pneu. Eu vou estar na frente. Eu vou dar uma parada que você vai lá longe, mano. Ah, aí é fogo, né? Não é pra descer, ué? É fogo, tô muito louco. Desculpa, você me pôs só fazer isso, cara. Ai, que eu dou um Renan pra te ajudar aqui, velho. Mas fica por que eu tô indo mesmo. Vem em emacionamento. Eu vou colocar aqui de cima. Meu Deus do céu, ele tá mais focado. Eu não tenho nenhum Renan. Você tava no que a gente tá. Não sei. Não sei. Me ajuda aqui. Era pro Renan aproveitar agora, fazer um cerco. Pô, feita puta, parou, parou. Chega, filho, chega, filho, pra dar uma graça. Voltei. Voltei. Ai merda. Esse cara é uma batata, mano. Carambolas, eu bati no bó. Ah, bó que é abandonado. Desce. E aí, mano, é bom? Bom. Opa, como é que cê tá aqui? Opa. Vai deixar eu passar não, mano? Não. Vai me derrubar, velho. Agora fudeu. GG, GG, GG. GG, precisa matar não, mata não, mata não, mata não. Ô, mata não, cara. É sério, não mata, mano. Só bora lá na moto, só bora lá na bike lá. Não, só vou depender do Renan, coitado. O que foi? O que foi? Quer, quer que eu vou aí? É, é pra você atropelar, é lógico. Tô indo, pera aí. Deixa eu ver onde cê está. Tá fô, cê tem quinhentas, quinhentas... O que é? Polícia. O cara não consegue jogar sem chamar polícia, mano. Como cê sabe? É que não. Mãe do céu. Opa, irmão. Opa, irmão. Vamos, cara. E aí? Tem um carrinhozinho aqui do lado, olha. Ai. Tá bom, pedalado aí, velho? Vamos acelerar um pouco aí, velho? Peraí, eu subi num morro aqui. Anda, anda, anda. Por que tá parado aí? Fica parado aí. Não, mano, é ficar parado o quê, velho? Qual que é a lógica? O maluco tem que fugir de nós dois e tem que ficar parado. Não vai ali, não vai ali, ah. É só pra eu conseguir tempo, Mela. Corre. Peraí que eu vou chamar o Lester, tem que chamar o Lester, mano. Peraí que eu tenho que ligar pro Lester, ele não tá valendo não, velho. Tá bom. Eu já tô fugindo, não tá valendo. Pode vir me acompanhando, mas não tá valendo não, velho. Tô atrapalado. Caralho, velho. Faço nada e já tomo tiro, velho. Faz raciço. Peraí que eu vou derrubar mesmo, velho. O cara derrubou o quê? Tá vendo que não derrubou de primeira? Não, não, eu quero. Não. Olha aí, ó. Tanto de sal. Tá bom, tá bom de sal, gente. Hi, mano. Tá diabete. Legenda Adriana Zanotto